Olha, eu vou te falar, me deu até vontade de um banheiro. Ei, banheiro eu não tinha pensado. Não tem banheiro orgânico, não. Sei o que vai fazer. Se quiser, pode vir aqui. 10 reais pro número 1. Ah, parou. Para o número 2, 15. Não tem problema, não. Eu vou conseguir 15 reais, tá? Eu vou no teu banheiro, mas vou comer bastante mamão com chia. Que eu vou dar aquela descarregada gostosa pra entupir mesmo, vaca. Ué! Sarinha, minha preta. Se você quiser, eu posso emprestar a chave do banheiro do bar pra você. Pô! Bate. Primeiro que eu não sou a sua preta, tá? E segundo, eu sei bem onde você quer colocar essa chave. E terceiro, eu prefiro fazer nas calças. Toma! E se tu quiser, a gente faz sem calça. A gente faz sem calça. Eu dou até uma riada aqui se tu quiser. Não, não, não. Brother, eu não tô acreditando que a gente vai dormindo duro, brother. Pra mim, pra Sara, isso é suave. Eu acho até melhor. Ai, que eu nunca dormi num duro, gente. Não tá perdendo nada. Ah, tá perdendo sim. Nossa, o moci tá mole, eu tô dormindo, eu tô puta. Dá licença que eu vou entrar, tá bom? Tá, vai tarde, então. Querida, eu vou assistir o último capítulo da novela Daí Seis, tá? É, vai começar já, já. É verdade, viado. Viado, a gente tá sem televisão, viado. Onde é que a gente vamos assistir, viado? Mãe. Geralda, você tá tão linda, viado. Linda? Meu Deus, você tem um combinado do turbante com a porra da brusa. Olha, viado. Você tá puxando meu saco pra poder ver a novela aqui, é isso, graça? Claro que não, mas já que você falou de novela, a gente aceita. Obrigado, vamos, vamos, vamos. Nem pagando, querida. Você falou que não queria nada que viesse de mim. Tu fala como? Ela não vem de tu, vem da Grobo. É. Mas a TV é minha, fui eu que comprei. Não tem problema não. Aproveita, amor, compra um capacete. Pra quê, capacete? Pra isso aqui. Peraí. 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 Quase que eu parti pra cima dele pensando que era a Geralda, porra. Olha só, por que a gente não assiste no bar? Peraí que eu vou ver, então. Não vou resolver isso aqui, mas já isso, hein? Vê, vê, vê. Vê lá pra vocês. Oi, ô Fra. Peraí. Como é que tá teu sinal? Ele tá forte? Se depender do tamanho da antena, deve tá maravilhoso. Peraí. É, então. Eu até deixarei vocês assistirem aqui, só que a TV deu pau, né? Pai, ele falou deu pau. Peraí. Nossa. Eu quero essa TV. Peraí. Já sei, não tem problema. A gente vai ter que invadir a casa. Eu me recuso a invadir minha própria casa, Bruno. Vamo invadir. 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 Não vai invadir. Vem com a Thay na coxa. Vem com a Thay na coxa. Vem com a Thay na coxa. Vem com o que? Vem que já acabou, lá, o se joga. Agora acabou o cara que tá reprisando. Vai começar malhação depois de malhação a novela. Vai lá pra porta. Vai lá pra tomar cota. Pra fazer o quê? Pra tomar cota dos velhos, pra ver se eles vem. Vai lá pra lá. Mãe, não vou tomar cota não, que eu também quero ver a novela. Engraçado, tudo que é de ruim fica pra mim? Claro, se você oferece pro universo o ruim, o universo dá o ruim também. É? Só que fique sabendo que dentro de mim eu tenho coisa bonita e maneira pra caraca. Agora fora puta merda, né? Tá, eu vou. Vai, vai, vai. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu vou ao banheiro. Vai, vai lá no banheiro. Vai fazer o quê? Vou botar a minha máquina de churros pra funcionar. Ai! Que horror! Ai, que nojenta. Sai da porca. Vai começar a novela, vai começar a novela. E aí, tá tomando conta? Vem lá na moralzinha aí, vai assistindo aí. Caraca! Mãe, pelo amor de Deus. O que foi? Jesus. O que é que é? Eles estão vindo. Ai, porra! Mas tu falou que tava tomando conta, meu Deus. E o tarro, cara? Foi três segundos que eu tirei o olho e eles... Basta três segundos pra nego piscar o olho comigo, ó. Ih, comigo então. Ai, graças. Pelo amor de Deus, gente, a gente vai se esconder, que é de que eu não quero ir pra prisão. Também não quero ir pra prisão, não. Esse negócio de prisão eu tô de saco cheio já. Tu já foi presa? Prisão de ventre. Amarraia, porra! Gente, o meu é um relozinho. Claro, né? Sempre receberam visita, tem que estar com a hora ali. Pelo amor de Deus! Vamos se esconder, vamos se esconder. Vamos se esconder, vamos se esconder em algum lugar. O que é que tu me sugere, mãe? Aqui, 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 aqui. Sai, sai, sai. Sai o que me sobrou. Porra, vou ter que entrar no banheiro com a Sarah, que merda. Oi, meu querido, você deixou a TV ligada? Não, não, não. Eu deixei. Eu tô ligado no 220. Foi você que espirrou? Não. Que coisa mais estranha. Eu esqueci de dizer saúde. Olha, olha. Eu não ouvi. Desligou, desligou. Você tá com fome? Não, não, não. Eu só vou no banheiro pra depois a gente continuar. Parece um rato. É bem capaz. Você viu a cara da dona da casa? Maior cara de porca. O quê? O quê? O quê da minha mãe? Exatamente. Olha isso da minha mãe, olha aí. Como é que é? O que que tá acontecendo aqui? Ele tava esperando o pornô do asilo. Isso é bizarro. Bizarro se eu me chamar pra soruba. Olha aí. Olha, mas isso é crime. Ah, mas eu vou. Eu vou processar vocês. Calma, calma. Calma que eu não gosto de me envolver com justiça. Que justiça é igual o bingolinho do meu marido que sabe como é. O que é isso? Não, a gente se envolve. Não dá merda nenhuma. Só dá trabalho. Eu não posso dizer isso. Aqui ó, toma aqui ó. Só isso, só isso. Claro. E o dano moral? Não, eu fui obrigado a ver a pipa do vovô não sobe mais. Que é isso, meu vovô? Mãe? Por favor. Não, falta de respeito não. Falta de respeito não. Ah, então quer saber de uma coisa? Então, então você me dá. Me doido aqui. É o dinheiro. Peraí, peraí. Pega aqui também. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Peraí, na mão de Deus, o que falta ainda é a gente perder. Meu Deus, a novela. Mãe? Meu Deus, a novela. Meu Deus, a novela. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu vou ter isso aqui, meu Deus do céu. A gente não pode perder essa novela não, cara. Não pode perder. Porque olha, pobre perde a dignidade, mas não perde o último capítulo. Isso é verdade. Não, 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 não. Gente, eu vou falar. Olha, eu não posso reclamar da vida não. Não posso, porque eu tenho pedra no rim, eu tenho zizícula, eu tenho hernia, eu tenho de disco. Mas, sinceramente, uma coisa que eu tenho é a melhor coisa no mundo, entendeu? Nós. Olha aqui. É só ligar, porque tem coisa na vida que o dinheiro não compra. Eu também acho. E aí? A porra fase da luz, porra na hora. Mas não tem coisas na vida que o dinheiro não paga? Só que a senhora aí esqueceu de pagar a conta de luz. Tá vendo? Com licença. Olha aí, gente. Querem assistir lá em casa? Sim. Eu tenho luz. Ai, tá bom. 20 reais. Então, entrou com a vela na mão, você que fosse o despacho. Inverjosa. Mas não tem problema, não, porque tem coisa que a gente não precisa de luz, nem precisa apagar, mergulhar na piscina. Oi? Vai sim. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Vai sim. Que isso é muito? Que isso não? Não, 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 não